Olá, estamos aqui na sala VIP do aeroporto de Curitiba, para pegar o voo até Montevideo em Uruguai. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olhe as malas! Normali! Vamos lá! 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 Amém. Essa é a tortilla, comida espanhola, é diferente e muito gostoso. Amém. A Rambla de Montevideo é uma ampla avenida com mais de 30 quilômetros de extensão, que acompanha o Rio d'Erplata em Montevideo, oferecendo ótimas opções para passeios e caminhadas. Observamos que os prédios próximos à beira do rio têm sacadas enormes, bem interessante. Obrigado. Escolhi os sabores de doce de leite e amêndoas, vamos ver se é bom. Nossa, muito bom! Amém. 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 Esta é a churrascaria uruguaia, diferente. Amém. 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 Queijo provalou muito delicioso. Finalizamos de comer agora, é muito gostoso mesmo. Tem mais opções de carne e carboidratos. Quando você visitar em Uruguai, tem que experimentar Parila. Vir aqui e não comer, isso não tem graça. Tem que comer Parila mesmo ok. Valeu a pena por termos vindo aqui. Este é o último andar do hotel. Tem piscina e a vista bonita. O hotel tem 12 andares. Interessante. Estamos indo para a cidade de Punta del Este. Conhecida com a escultura de mãos na areia. Vai levar a média de 2 horas de viagem. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte de Montevidéu é linda demais. Vamos lá. Vamos lá. O hotel tem 2 horas de viagem. Amém. 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 Está tão gostoso. Chama-se chivito, comida típica do Uruguai. Tem carne em cima de queijo e ovos com fritas, é muito bom. É a cultura uruguaia que tem variedades de erva-meite-chimarrão. Vamos olhar alguns valores. Esse custa 239 pesos e equivale a 31 reais. Esse outro também custa 30 reais. Ah, muito caro mesmo. Amém. 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 Aqui é a Plaza Independência, é uma praça principal de Montevideo. Amém. Amém. Aqui fica no centro, dá para ver a variedade de lojas nessa rua, a preços bons. Vocês, mulheres, se querem comprar algo de roupas, indico essa loja, pois achei os preços bem bons, até roupas de frio, vale a pena visitar. Comprei uma peça com 25 reais, baratinho. Amém. 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 Ah, bem gostoso! Jacuzzi, água quentinha, amo isso! Jacuzzi, água quentinha, amo isso! Essa pizza é tap demais. O nome do sabor é Chess, o mesmo nome da pissaria, levou uns 15 minutos, que rapidez! Agora vamos experimentar a panqueca com doce de leite. Ah, é bem gostoso! Hoje nós acordamos mais cedo para aproveitar a viagem de carro até Colonia, outra cidade do Uruguai. Aqui lá iremos conhecer. E depois iremos pegar o ferry até Buenos Aires. Vamos lá! Estou aqui no posto de gasolina, abastecendo o carro com gasolina antes de seguir para Colonia. O valor por litro é de 76 pesos, o que equivale a 11 reais por litro. A estrada é excelente, mas é frustrante para viajar, devido ao controle de velocidade, com máximo de 60 km por hora a 90 km por hora. Não dá para manter a velocidade constante, então a viagem acaba sendo bem demorada. Vamos deixar o carro ali dentro do estacionamento coberto por 4 dias sendo hoje terça-feira até sábado. Vamos pegar o ferry até Buenos Aires, em Argentina, por isso vamos deixar o carro ali. Colonia foi colonizada pelos portugueses no ano de 1680. algum tempo depois foi colonizada pelos espanhóis. Veja as casas com estruturas portuguesas. Vamos lá! Estamos aqui! Vamos lá! Amém. Pedimos chivito, mas agora é com pão que inclui bife. É muito saboroso. Esta é uma sobremesa típica de Uruguai, chama-se chajá. E outra sobremesa, pudim com doce de leite. Vale a pena experimentar também. A comida estava muito boa, valeu a pena. Mesmo sendo caro, vale a pena. Muito delicioso mesmo. Agora estamos no terminal fluvial de Buquebus, partindo de colônia para Buenos Aires. É a nossa primeira vez viajando assim para outro país. Agora indo pegar o Ferry. Amém. 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 Quando chegar aqui, pode sentar em qualquer assento, pois não há número. Aproveite para relaxar e curtir a viagem. Quando a navegação começar, é possível caminhar pelo navio e visitar a loja do Tfui ou fazer refeições. Tem banheiro. Tudo completo. Assim chegar em Buenos Aires, não vamos repetir os vídeos de mesmos lugares que já fomos em outra viagem anterior. Mas se quiser ver o nosso vídeo anterior de Buenos Aires, clique no link acima. Agora, neste vídeo, vamos mostrar alguns lugares que ainda não visitamos no passado. E também a variedade da gastronomia. Vamos lá! Amém. 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 Ali há o banheiro. Outro quarto suíte. Música 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 Hoje só passeando e conhecer diversas lojas por aqui. Nesta loja, minha mãe comprou os tênis e aqui na loja aceita em reais. Uma boa cotação, um real equivale a 250 pesos argentinos. Enfim, é isso. Como falei, hoje é só assim passeando por aí. Música Agora vamos entrar ali no Mercado San Temo. Lá tem muitas opções para comer. Bora ver. Música Este restaurante é da culinária suíça. Pedimos porções com carne, batata e outros, mas com queijo derretido. Música Deliciosíssimo! Vale a pena visita nesse restaurante. Bem tato. Música Música Sanduíche francês é gostoso. Música Música Nós pedimos apenas dois tipos de carne, pois já vem com couvert, que inclui pães e empanadas. Por isso não pedimos carboidratos, só carne, pois já é suficiente. É muito gostoso. Música Vale a pena pedir chorizo e lomo carne com vinho. Combinação perfeita. Música É bom visitar o local especializado em parilas. Música Nossa! Muito gostoso! Nós estamos indo de ônibus ao bairro Belgrano para conhecer a região oriental. Vai ser bem legal! Música 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 Estou aqui no supermercado asiático, com a variedade de produtos realmente vem de lá. Muito massa! Música 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 Para pedir rátago, há opções como Música Meio queijo e salsicha, 100% salsicha ou outros assim. Legal, né? Música 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 Deve experimentar com este picolé oriental. Escolhi o sabor de melão. Música Música Este é um refrigerante chinês do sabor melancia. Música Música É do sabor banana. Muito bom! Música Música É parecido com iogurte congelado. Muito bom! Música 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 Viu como é gostosa e nós quatro dividimos para comer isso. Música Por isso, o objetivo é saborear pouco a pouco cada comida diferente, aproveitar mais essa região. Música 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 Amém. 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 Estamos no terminal Buquebus para pegar a balsa de volta para a colônia. O lugar é bonito. Buquebus é uma empresa argentina e uruguaia de transporte fluvial. De passageiros que liga a Argentina e o Uruguai com suas balsas cruzando o Rio da Prata. Além de passageiros, também tem para-veículos que estão estacionados aqui debaixo, com vários horários desse trecho. Amém. Amém. Já chegamos aqui em colônia, saímos ali do terminal Buquebus e viemos andando até aqui. Olha que tantas malas que trouxemos para cá. O carro agora está apertado com malas, veja. Amém. 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 Tchau. Amém.